Feiticeira Posso negar o feitiço que ela me fez Eu vivia sozinho, sem ter alguém para me consolar Vivia sofrendo, tristonho da vida, somente a chorar Ela me apareceu com apenas um toque de sua magia Acabou com a tristeza, acabou com a tristeza Me trazendo alegria Feiticeira 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 é essa mulher que guarda-me Eu não posso negar o feitiço que ela me fez Eu vivia sozinho, sem ter alguém para me consolar Vivia sofrendo, tristonho da vida, somente a chorar Ela me apareceu e com apenas um toque de sua magia Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Me trazendo alegria Feiticeira 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 Eu não posso negar o feitiço que ela me fez Eu não posso negar o feitiço que ela me fez Você é a ciganinha Dona do meu coração Você é a ciganinha Dona do meu coração Não tenho sangue cegado Mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou falar com seu pai E quero saber Se ele concorda com um casamento Entre eu e você Mas eu estou pensando Que ele não vai aceitar nossos planos Só porque eu não tenho sangue cegado Só porque eu não tenho sangue cegado Você é a ciganinha Dona do meu coração Você é a ciganinha Dona do meu coração Não tenho sangue cegado Mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cegado Mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou falar com seu pai E quero saber Se ele concorda com um casamento Entre eu e você Mas eu estou pensando Que ele não vai aceitar nossos planos Só porque eu não tenho sangue cegado 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 Não tenho sangue cegado E agora eu vou passar com seu pai Não tenho sangue canata A CIDADE NO BRASIL